Aqui é uma das plantas muito bonitas, as Terrelizes da Madeira, e estamos aqui no Jardim, que é o Jardim do Parque Santa Catarina. É espetacular, para vocês verem que é muito bonito, tem muita gente. Isto aqui há muitos anos atrás era um cemitério, isto foi trasladado para o São Martim, e hoje em dia, como podemos ver, está assim, muito bonito. Conhecido no verão por fazerem concertos de música e outras mais, muito bonito para dar um passeio nisto, também está, em prática, muito limpinho também, mas aqui a ideia que quero mostrar é esta parte, vamos ver aqui. Já antigamente havia aqui uns animais que chamavam os pavões, e tipo, o facto de ter a gaiola, e no momento temos aqui uma ideia também espetacular, para não ter isto aqui, o abandono, que as pessoas que têm livros em casa, poderão trazer os seus livros, depositá-los nesta área, e quem não tem, pode levar, pois deverá trazer através, por aqui. Em Santana também tem a mesma situação, e aqui em baixo havia também um sítio, que também pede um café, que também tinha a mesma ideia. Portanto, as pessoas que vêm cá, que têm livros em casa, nos armários, que não os querem, ou que querem trazer para alguém ler, venham aqui depositar os seus livros. Se quiserem levar a um livro que não tenham para ler, podem fazer, e uma ideia, porque hoje em dia usamos mais internet, muita gente já não tem tempo para ler livros como antigamente, mas pronto, quem sou eu para falar disso? Espetacular esta parte, o jardim que temos então, a Avenida do Infante. Do outro lado temos a Igreja Precisa Dona Amélia. Este jardim também é muito conhecido, muitas pessoas, por haver pessoas que vão casar, e vêm aqui para trazem fotografias, depois do casamento, depois da saída da Igreja, vem cá para trazem fotografias, e mostrar um pouco da nossa... Para que fiquem as fotografias bem para recordar o passado, ou o seu dia de casamento, ou de batizado por aí fora, fica muito bom, com certeza, mostrar as plantas, e apreciar um pouco da natureza para isso. Lá ao fundo temos uma capela, também, uma das primeiras a ser construídas cá na Ilha da Madeira, e espetacular estas... Como é bom apreciar a natureza e também o trabalho que os jardineiros fazem, em prol de nós termos o ambiente que nós respiramos, muito melhor, e muito bom apreciar as plantas, que faz muito de jeito a todos nós. Espectacular! Muito bonitas estas plantas aqui, em todo o lado. Ao fundo também temos umas estátuas. Aqui então estamos, então, ao Parque Santa Catarina, e tem o funcionamento, o horário aqui da entrada, para as pessoas que verem cá visitar, vejam lá, que está cá. Isto é fechado à noite, como está aqui a partir das nove. Nesta parte temos, então, uma arena shopping, isto é muito bonito aqui, o parque, e também temos aqui a capela, para visitar, e... para lançar o convite para as histórias de Itália, e também saber apreciar a natureza. Aqui temos a estátua de um dos reis de Portugal, de um infante em Ricos. Está sendo renovada também, que é muito bom, e uma das rotundas mais famosas da Funjão, a rotunda de um infante, ou também chama a rotunda de Minas Gerais. Fica aqui a dica, então, para todos vós, um grande abraço desde aqui da Ilha da Madeira, e também para as pessoas que vão visitar os vídeos que eu tenho no canal do YouTube, de nome Gama Madeira, e vamos continuar a publicar mais vídeos, e fazer alguns comentários. Da minha parte, se há alguma coisa que não gostarem, lamento muito, e estamos cá para beneficiar e ajudar a todos. Até à próxima!